E aí eu comecei a ter contato com, através dessa vida da Índia, comecei a acessar os cantores que morreram. Então se vocês vão ver lá no site da Era Branca, tem lá músicas da Era Branca, a gente oficialmente gravou 14 álbuns dentro do estúdio musical, do estúdio musical. E assim a gente ia entrar pra gravar 70, 80 músicas. Poxa, de uma vez. E os caras não conhecendo a música. E músicas que nascem na hora ali. Aí psicografava lá, aí uma música, entrava o cara lá com o baixo, com o batera lá, o outro ia fazendo um solo com guitarra, o outro com teclado, e começou a fazer. Aí vocês vão olhar lá, as pessoas vão poder ouvir as canções, vocês vão ver que estão com uma boa qualidade, e canções de vários gêneros. E você pode falar alguns exemplos de cantores? Raul Seixas, Cássia Ehler, Chorão. E o Chorão teve um episódio assim à parte, porque a gente entrou em estúdio, e o Danilo, que era o nosso produtor, isso daí a gente fazia gravação no estúdio à parte. E ele, cantor católico, apostólico romano, e aí eu falei, bom, você tem curiosidade, né, de ver como é que nasce, e tem alguém aí que você gostaria? Eu falei, pô, não sei a circunstância, como que tá, mas o Chorão. Bom, aí eu falei, então tá bom, então a gente vai... Vamos tentar. Vamos tentar fazer esse caminho. Aí eu fiz esse caminho com o doutor Ângelo, ele localizou, e foi lá escrever o Desabafo, o nome da música Desabafo. Depois a gente pode até colocar aí pra o pessoal ver ela. E aí, assim, ela foi psicografada, no dia que ela foi psicografada, e aí foi tirada a música, o champião se suicidou, no mesmo dia. Tinha uma ração espiritual entre eles, né? Ah, é? Tinha? Sim, sim, eles tinham uma ligação muito forte entre eles, né? Sim. Então, esse dia foi o dia que aconteceu isso daí.